E aí, Matheus, beleza? Beleza. Aí uma vez, Matheus, o cara foi... A mulher deu umas cacetadas pra ele buscar uma carrada de lenha. Aí quando ele chegou no mato, aí foi colocando... Foi colocando lenha, foi colocando mais lenha. Aí ele olhou assim pra um toco. Toco de braão no grosso. Aí disse, vou botar isso aqui. Aí a burra olhou pra trás e disse, é mesmo, né? Nas suas costas. Foi. Aí, não corre não. Que aí na hora que ele desarmarrou as lenhas, botou tudo no chão, chegou em casa. Aí quando contou a estourada a mulher, a mulher dando cacetada nele com o carro de vassoura. Aí o cachorro disse, foi mesmo, eu vi. Aí foi. Aí a mulher se aperreou, disse, o cachorro falou. Ele disse, e a burra não falou? Aí ele disse, pega o machado agora e vai matar o cachorro. Aí quando ele levantou o machado assim, aí o machado virou assim, ó. Aí disse, faça pantinha, esse cachorro me morda. Agora eu. Quai, seu app de vídeos curtos.